Camada 8 Lá no portal do AES o provedor vai conseguir acessar para aquele usuário específico, ele vai conseguir ver medições, medições, puxar um gráfico disso, ver tudo isso direitinho, ou não? Sim. E aí é a questão, acho que o dado tem muito valor para o provedor, ele poder enxergar a qualidade da sua rede, dos seus clientes e poder atuar de maneira proativa nisso. Então acho que o CIMAT, a área de medições como um todo, ela se favorece do CIMAT os medidores, mas ela entrega para o provedor o portal do AES e o dado, que acho que é o principal, para ele poder atuar de forma assertiva. Camada 8